Se você disser Que ainda me quer amor Eu vou correndo lhe abraçar Teus beijos, teus carinhos Vivo a procurar Como um poeta busca inspiração Nas noites de luar Se você disser Que ainda me quer amor Eu vou correndo lhe abraçar E unidos bem juntinho Seguiremos só nós dois E o bom, felicidade vem depois Se você disser Que ainda me quer amor Eu vou correndo lhe abraçar Teus beijos, teus carinhos Vivo a procurar Como um poeta busca inspiração Nas noites de luar Se você disser Que ainda me quer amor Eu vou correndo lhe abraçar Eu vou correndo lhe abraçar E unidos bem juntinhos Tiremos só nós dois E o bom, felicidade vem depois 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 Obrigado.